Fora inteiro trabalhando, de office boy Pra do final do ano, pagar de privado A galera toda junta, sem camisa ensuada Do final do expediente, eu encontro a poçada Bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Oi, trouxe a linguiça, torres, mi, farol Mas sensação é delícia, coisa muito gostosa Embaldo do crente, sua magia é sedução A galera esfrega o pinto na dama da lutação A galera toda junta na almeão No trude, as poltrancas, a lafrária, espanjando saúde Aqui em preto eu não ligo se tem gente com asas Só encosta a cabeça e penso em lá em casa E aí 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 E aí